Por que tarda o pleno avivamento? Leonardo Revenhill, capítulo 5 Um avivamento em um monte de ossos Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos Eram muito numerosos e estavam sequíssimos Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor Então profetizei, segundo me fora ordenado E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé Um exército sobremodo numeroso Ezequiel 37 Haveria na história humana, fosse na sagrada ou na secular Um quadro mais ridículo que esse É a encarnação da desesperança Quem pode dizer que já pregou para uma plateia de surdos mudos? Um pregador lida com possibilidades Mas o profeta com o impossível Isaías tiveram uma visão de sua nação Em que ela estava coberta de feridas purulentas Mas aqui, a enfermidade avançara e dera lugar à morte E à morte, à desintegração orgânica Agora, ali estava um monte de ossos desarticulados A própria imagem do desespero Era uma situação que poderia ter uma legenda em letras garrafais Sem solução Para se realizar o que é possível Não é necessário ter fé No entanto, basta uma quantidade insignificante Dessa substância que possui a força do átomo Para se realizar o impossível Que já um fragmento do tamanho de um grão de mostarda Será suficiente para realizar muito mais do que imaginamos O que Deus pede dos homens É que façam não o que são capazes Mas sim os que não são capazes Pede que unam sua incapacidade à onipotência dele Para que a palavra impossível seja arriscada de seu dicionário Os profetas não são homens solitários Andam sozinhos Oram sozinhos O próprio Deus, ao criá-los Os faz diferentes do homem comum Não são fabricados em série O divino princípio de seleção é inescrutável Mas que ninguém se desespere Ou se julgue inútil Por achar-se velho demais Moisés estava com 80 anos Quando assumiu a liderança de um povo escravizado e abatido Os filhos de Israel George Miller viajou a vários países do mundo Mais de uma vez E pregou a milhões e milhões de pessoas A viva voz Com 70 anos Quanto a Ezequiel Ele não convocou reuniões de comissões Nem levantou fundos para seu ministério Nem enviou cartas missionárias Solicitando ofertas e orações Ele detestava a publicidade Mas a situação com que se defrontava Era a questão de vida ou morte E a obra de evangelização também o é Portanto Será bom que nossos evangelistas Abram os olhos Para que a situação Para que a satisfação teológica Que proporcionam a seus ouvintes Não arranque deles apenas uma simples clamação Que homem inteligente Deixando-os a perecer em trevas Então Deus ordenou a Ezequiel Que dissesse ao seu monte de ossos secos Ergue-te e lança-te no mar Ele o disse E foi o que sucedeu Ali estava uma maldição Saberia ele revogá-la? Ali havia morte Seria ele capaz de transmitir vida? Ele não fez nenhuma exposição doutrinária Caros irmãos, ouçam O mundo não está querendo mais definições do evangelho E sim, novas demonstrações do poder dele Onde estão os homens de fé? Não os doutrinadores Para operar nesses dias De tanta desesperança política e espiritual E de tanto desregramento moral Não é preciso ter fé Para amaldiçoar as trevas Nem citar estatísticas sinistras Evidências de que as barreiras Se desmoronaram E que a avalanche de impureza infernal Encobriu essa geração Doutrina Já temos de sobra Enquanto o mundo enfermo Triste Saturado de sexo Sobrecarregado ao peso do pecado Perece De fome espiritual É nesta hora sombria Quando o mundo está adormecido em trevas A igreja dorme em luz E é assim que Cristo é ferido Na casa dos seus amigos E uma igreja trôpega É chamada Zombeteiramente De impotente Enquanto anualmente Gastamos montanhas de papel E rios de tinta Para reimprimir Os escritos de mortos O Espírito Santo está aí Vivo Procurando aqueles que queiram Humilhar-se E confessar que Apesar de verem Estão cegos Aqueles que estejam dispostos A pagar o preço Do quebrantamento e lágrimas Para então buscarem A unção do poder divino Num reconhecimento sincero De sua pobreza de alma Faz algum tempo Alguns anos Um pastor pregou A porta de sua igreja Uma tabuleta Com os seguintes dizeres Esta igreja Experimentará Um avivamento Ou um funeral É esse tipo de desespero Que agrada a Deus E deixa o inferno Desalentado Loucura Diz você É verdade Uma igreja sóbria demais Não tem valor algum Nesses dias Estamos precisando É de homens bêbados Com o poder do Espírito Santo Será que Wesley Whitfield Finney Woodson Taylor Foram pessoas excepcionais De modo algum Se entendo corretamente O livro de Atos Eles eram homens Muito normais Parece que A bomba atômica Perturbou Todo mundo Menos a igreja Nós nos entregamos Nós nos entregamos A intermináveis discussões Sobre a soberania De Deus E as dispensações E ignoramos Nossa pobreza espiritual Enquanto isso O inferno Vai só se enchendo Com o comunismo Dominando o mundo O modernismo Na igreja E a moderação Dos grupos Fundamentalistas Será que Deus Vai encontrar um homem Para se colocar Na brecha Como Ezequiel Se colocou Meus irmãos pregadores Hoje em dia Nós gostamos Mais de estar Acomodados Do que sentir As dores de parto É por isso Que ocorrem Tão poucos Nascimentos Que Deus nos mande E rápido Um profeta Que se encontre Em descompasso Com essa igreja Que se acha Desarticulada Já vai muito Adiantada A hora Para que surjam Novas denominações Neste momento Deus está Preparando seus Elias Para a última Grande ofensiva Mundial Contra a impiedade Seja ela Política Ou de outro tipo Mesmo com Máscara de religiosa O último E grande Avivamento Gerado e operado Pelo Espírito Santo Será O rompimento Dos velhos Odres Do sectarismo Pelo vinho novo Do Senhor Aleluia Observemos Que Ezequiel Foi levado Pelo Espírito E como qualquer Ser humano Ele deve ter Estremecido Com o apavorante Quadro Daquele monte De ossos secos Mas da fé Do profeta Dependia O destino De milhares Talvez milhões De pessoas Da fé dele Não de suas orações Muitos oram Mas poucos Têm fé Que tremor santo Deve ter Perspassado Perpassado Sua alma Ao ver aquilo De espectadores Apenas o céu E o inferno Se Ezequiel Vivesse Em nossos dias Certamente Iria tirar Uma fotografia Deles Para a imprensa Depois Preocupado Com as estatísticas Iria contar Os ossos E quando As coisas Começassem A se agitar Iria chamar Outros Para vê-lo Operar Para que o colocassem Na ordem certa No ranking Mundial Dos evangelistas Mas Ezequiel Não agiu assim Vejamos o que ele diz Então profetizei Segundo me fora Ordenado Aí está a questão Ele se tornou Um tolo Para Deus Ossos secos Ouvia a palavra Do Senhor Loucura? É Insanidade Total Ele disse Para os ossos Ouvi Embora eles Não tivessem ouvidos O profeta Fez o que Lhe fora Ordenado Mas nós Para evitarmos Constrangimentos Modificamos As ordens De Deus E assim Passamos Uma vergonha Maior Mas Ezequiel Obedeceu E Deus Operou Como sempre Houve um ruído Ah Disso nós Gostaríamos Mas ele não Confundiu Barulho Com criação Nem atividade Com unção Nem agitação Com avivamento Deus poderia Ter Insuflado Vida Nesse Monte De ossos Com apenas Um sopro De seus lábios Onipotentes Mas não Seria preciso Uma série De medidas Primeiro Ossos Que batiam Contra ossos E se ajuntavam Cada osso Ao seu osso Agora Já não são mais Um monte De ossos Um fenômeno Desses Nos deixaria Desorientados Mas não A Ezequiel Mas De que vale Um bando De esqueletos Eles poderiam Por acaso Lutar Nas guerras Do senhor Será Que em tal Estágio Poderiam Honrar O nome De Deus Hoje Em nossas igrejas Há muitos guias Cegos Contando esqueletos Que vão A frente Estão andando Claro Mas ainda Não nasceram Ao ver Suas lágrimas Dizemos Creia Nessa promessa Contudo Ainda não Possuem Vida Falta Carne Sobre os Esqueletos Depois Revestirem Se de pele E ainda Assim Teremos Apenas Um vale Cheio De Cadáveres Seriam Seriam Eles De algum Valor Para Deus Por enquanto Não Tem olhos Mas não Vem Mãos Mas não Podem Lutar Possuem Pés Mas não Podem Caminhar É nesse Estado Que ficam Aqueles Que vão A frente Caso Não Ocorra Um último Ato Profetizei Como Ele Me Ordenara Ezequiel Perseverou Resistiu Ao ataque Das dúvidas Em vez De sentir Desanimado A vista Dos esqueletos E cadáveres Acreditou Que Deus Estava Com Ele E A sós Com Deus Perseverou Profetizei Como Ele Me Ordenara E o Espírito Entrou Neles E Viveram E Hoje Quem é Que pode Dizer Isso Profetizei Como Ele Me Ordenara E Eles Viveram Nós Os Pregadores Podemos Facilmente Atrair Multidões Com Vistosos Cartazes De Propaganda Música Divulgações Pregações Pelo Rádio Conseguimos Isso No entanto Nem ao menos Temos certeza De que Ele nos Chamou Para o Ministério Estamos Sentindo De fato De todo Coração Um Peso Pelos Que Estão Se Perdendo Será Que O Fato De que 85 Pessoas Estão Morrendo Sem Cristo A Cada Momento Nos Causa Pesar Transforma Nosso Cântico Em Lamento E Coloca Em Nós Um Espírito Angustiado Será Que Nesse Exato Momento Poderíamos Fitar O Rosto Do Deus Vivo Já Que Ele Está Sempre Olhando Para Nós E Dizer Ai De Mim Se Não Pregar O Evangelho Será Que Poderíamos Realmente Afirmar O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim Ungindo Me Para Pregar O Evangelho Somos Conhecidos Nos Infernos Quero Dizer Será Que Os Demônios Podem Dizer De Nós Conheço A Jesus E Sei Quem É O Pastor Fulano Ou Será Que Quando Pregamos Eles Indagam Mas Vós Quem Sois As Pitonisas Políticas Não Nos Oferecem Algúrios Muito Auspiciosos E Os Maiores Estadistas Do Mundo Hoje Estão Tentando Cantar Olar Para Ver Se Conservam O Ânimo Um Pouco Mais Elevado O O Cidadão Comum Observa Tudo Confuso Enquanto As Diversas Seitas Tentam Mostrar-lhe O Caminho Do Céu Cada Uma A Sua Maneira E Esse Cidadão Já Ouviu A Pregação Do Evangelho Com Os Ouvidos Físicos Mas Seus Olhos Nunca Viram E Sua Alma Nunca Experimentou A Visitação Divina E Ele Tem Todo Direito De Nos Perguntar Onde Está Ao Seu Deus O Que Lhe Responderemos Uma Das Experiências Mais Penosas Para O Ser Humano É Encarar A Verdade De Frente Achamos Tão Acostumados As Pregações Que Ao Ouvirmos Um Sermão Quase Já Sabemos O Que O Pregador Irá Dizer No Momento Seguinte Mas A Espada Dele Está Cega Se Com Com A Verdade De Dois Gumes Que Nos Oferece Temos A Impressão De Que Os Pastores E Pregadores Do Mundo Todo Levantam O Mesmo Camor De Desalento A Vista Da Ineficiência Do Evangelismo Moderno Talvez Pudéssemos Até Denominá-lo Evangelismo Relâmpago Por Uns Instantes Produz Um Brilho Intenso Mas Logo Se Apaga É Possível Que Ainda Haja Um Sopro De Vida De Avivamento Nas Igrejas Mas Não Estamos Conseguindo Despertamento Entre os Milhões De Povos Sem Deus É Verdade Que Milhares E Milhares De Pessoas Estão Assistindo A Nossas Campanhas De Evangelismo De Evangelismo Mas Na Maioria São Crentes Ou Gente Que Frequenta A Igreja O De Que Precisamos É De Um Novo General Busso Que Atinge Os Perdidos Tanto Ricos Quanto Pobres Os Crentes Do Passado Costumavam Cantar Um Hino Que Dizia Bem Aventurados Aqueles Que De Coração Quebrantado Com Profundo Sentimento Choram Seu Pecado Nessas Linhas Estão Contidos Três Elementos Vitais Coração Quebrantado Choro E Pecado Primeiro Coração Compungido E Contrito Não O Desprezarás Ó Deus Aliás Ele Só Usa Vasos Quebrados Quando Jesus Multiplicou O Pão Primeiro Pegou Os Pães Do Menino E Partiu Os E Só Então Pôde Alimentar A Multidão O Vaso De Alabastro É Outro Exemplo Só Depois Que Ele Foi Quebrado O Arama Encheu O Aposento E O Resto Do Mundo E Jesus Também Diz Isto É O Meu Corpo Que É Partido Por Vós E Se Para O Senhor Foi Assim Não Deverá Ser Também Para O Servo Pois Quando Procuramos Salvar Nossa Vida Não A Perdemos Mas Também Destruímos Em seguida Chorar Pelo Pecado Jeremias Clamou Oxalá A minha Cabeça Se Transformasse Em Águas E O Salmista Diz Torrentes De Águas Nascem Dos Meus Olhos Irmãos Nossos Olhos Estão Secos Porque O Nosso Coração Também Está Em Nossos Dias É Possível Ver Uma Religiosidade Despida De Compaixão Que Coisa Mais Estranha Certa Vez Alguns Oficiais Do Exército Da Salvação Escreveram A William Booth Que Haviam Empregado Todos Os Métodos Possíveis Para Levar Pessoas A Cristo E Nada E Booth Lhes Respondeu Sucintamente Experimentem Chorar Foi O Que Eles Fizeram E Experimentaram Um Avivamento As Escolas Bíblicas E Seminários Não Ensinam Seus Alunos A Chorar E É Claro Que Nem O Poderiam Essa Lição Só Se Aprende Com O Espírito Santo E Qualquer Pregador Por mais Títulos E Doutorados Que Possua Não Conseguirá Muita Coisa Enquanto Não Experimentar Uma Profunda Amargura De Alma Por causa Dos Pecados Que Se Cometem Hoje Uma Oração Que David Livingstone Fazia Sempre Era Senhor Quando Irá Secatrizar-se A Chaga Do Pecado Desse Mundo E Nós Acaso Sentimos O Peso Da Perdição Da Humanidade Quando Oramos Será Que Ensopamos De Lágrimas O Travesseiro Com Uma Agonizante Intercessão Como Fazia John Welsh Conta-se Que Quando Andrew Bonner Deitado Em Seu Leito Ouvia As Pessoas Caminhando Pela Rua Nos Sábados A Noite Dirigindo-se Para Bares Ou Teatros Sentia O Coração Pesado E Clamava Eles Estão Perdidos Estão Perdidos Infelizmente Irmãos Não Possuímos Esse Peso Pelos Perdidos A Maioria Dos Crentes Conhece Apenas Uma Longa Sequência De Pregações Eloquentes Sim Mas Sem Alma Sem Lágrimas Sem Ardor Espiritual E É Tudo Que Pregadores Têm Para Oferecer Hoje E Em Terceiro Lugar O Que Dizer Do Pecado Diz A Bíblia Que Os Loucos Zombam Do Pecado Provérbios 14 9 9 E Quem Zomba Do Pecado É Louco Mesmo Os Sábios Da Igreja Apontam Sete Pecados Capitais É Claro Que Sabemos Todos Os Pecados São Capitais Mas Esses Sete São O Ventre Do Qual Nasceram Mais Setenta Vezes Setenta Milhões De Outros Pecados São As Sete Cabeças De Um Mesmo Monstro Que Está Devorando Essa Geração A Um Ritmo Aterrador Estamos Vendo Uma Juventude Amante De Prazeres Que Não Liga Mínima Para Deus Enfatuados Com Seu Pseudo Intelectualismo Totalmente Indiferentes As Coisas Espirituais Eles Rejeitam Os Padrões De Moralidade Vigentes Caiamos De Joelhos Irmãos Abandonemos A louca Ideia De Borrifar Perfumes Na Impiedade Individual E Internacional Com Nossas Colônias Teológicas Carreguemos Para Toda Toda Essa Putrefação Rios De Lágrimas De Oração E De Pregações Ungidas Para Que Seja Purificada A Pecado No Arraial A Alta Traição Terei Sido Eu Serei Eu Em Nossas Fileiras O Pecado Causa Derrota E Estagnação Estará Ele Em Mim Senhor A Coisas Condenadas Escapa E Ouro A Pecado Entre Velhos E Jovens Pecado Que Leva Deus A Retirar Sua Benção Estará Ele Em Mim Senhor Estará Em Mim Estará Em Mim Estará Ele Em Mim Senhor A Maior Necessidade De Nossos Dias É Poder Do Alto J. J. Finney Se O Próprio Cristo Só Iniciou Sua Pregação Depois De Ter Sido Ungido Nenhum Jovem Deve Pregar Enquanto Não Tiver Recebido A Unção Do Espírito Santo F. B. Mayer Evitemos Ficar Discutindo Sobre A Palavra De Deus Vamos Obedecê-la Oswald Chambers Não Posso Me Salvar Por Esforço Próprio Pois Meu Senhor Já Empenhou O Esforço Necessário Resta Me Então Trabalhar Mais Que Um Escravo Por Amor Ao Querido Filho De Deus Autor Desconhecido A Luz Da Cruz De Cristo Não É Chocante A Maneira Como Eu E Você Vivemos Alan Red Path Assim Que Paramos De Sangrar Deixamos De Ser Benção Dr. J. A. Jowett Se Você Gostou Dessa Narração Curte O Víde Aqui Embaixo Se Inscreva E Ative As Notificações Para Receber Mais Conteúdo Como Esse Dessa 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 Obrigado.